debate noventa e três Realização noventa e três FM Um oferecimento Pleno Ponto News Um olhar diferenciado além da informação Apresentação J.R. Alô meu irmão Alô minha irmã aqui fala J.R. Vargas Estamos de volta começando aqui mais uma subredição do nosso debate noventa e três de hoje nessa quarta-feira dezesseis de janeiro de dois mil e dezenove Fale com o debate noventa e três dois quatro meia um zero zero noventa e três e-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR Facebook Rádio noventa e três FM site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR Fale com o noventa e três pelo WhatsApp nove meia oito zero três oito três dezenove nove meia oito zero três oito três dezenove Marcela Bastos muito bom dia muito bom dia J.R. Vargas hoje essa música pode ser pra você festa feliz dois mil e dezenove bem-vindo de volta depois das férias muito obrigada aí o Cidinho 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 que esteve com a gente aí ao longo desses quinze dias nota dez ser muito bem-vindo que eles ouvintes ó tá com a corzinha tá animado os debatedores tão olhando pra você eles não tão confirmando isso não só o presidente 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 mas ele está com a corzinha assim gente ele tá assim tá assim ué você tá me olhando sério porque eu não não eu com certeza eu tô me achando eu tô me achando você tá eu tô me achando não tô assim bronzeadão bronzeadão porque não deu pra ir à praia com esse nível aí de intensidade mas deu deu pra ir à praia vai dar uma renovada pra ir à praia andar de stand-up é isso hein é banana boat os debatedores não tiravam muito não porque você inventou deles jogarem bola no final da semana passada tá fazendo stand-up daqui a pouco e nós vamos ter outra atividade em março como nós já avisamos e daqui a pouco nós vamos ter atividades marítimas também tô vendo porque afinal de contas eu só sai de férias volta volta gente dez nós moramos no Rio de Janeiro vamos aproveitar e aniversariante não tem não pastor? claro que tem ao longo desses dias a gente tem comemorado o aniversário dos pastores hoje não é diferente nove meia oito zero três oitenta e três dezenove manda pra cá pra gente o aniversário do seu pastor o seu pastor a esposa do pastor e o esposo do pastor meus parabéns a Marcela Bastos pela sua habilidade na gestão do debate noventa e eu pedi uma salva de palmas aqui do nosso estúdio os nossos debatedores que quiserem retornar aqui algum outro dia batam palmas é tudo assim é tudo muito espontâneo muito tranquilo essa é a Marcela Bastos essa é a nossa autoridade onze horas e seis minutos minha gente onze e seis estamos juntos no debate noventa e três olha aqui minha gente ouvinte contando há pouco mais de dois anos caí e fui disciplinada só que desde então eu vivo ouvindo piadas sobre o erro que cometi e dizendo que eu não deveria fazer algumas coisas na igreja as piadinhas tem me desanimado demais e confesso que sinto muita raiva quando isso acontece também não é pra menos né? pelo amor de Deus será que sempre serei condenada pelo erro que cometi? se Deus me perdoou porque as pessoas não podem me perdoar? é certo carregar pra sempre a marca de pecadora? ei Jesus toma conta ouvinte me conta aqui você não precisa contar a história toda não que eu sei que às vezes é difícil contar a história mas você já recebeu assim esse tipo de piadinha entendeu? por um erro que você você cometeu às vezes há muitos anos dez, vinte, trinta anos e a pessoa continua daí pulando lembra daquele dia aí Beltrano ou ainda aquele olhar querida Edeni muito bom dia nossa menina da mesa de hoje aquele olhar de desconfiança que muita gente lança bom dia bem-vinda bom dia J.R. bom dia meus companheiros de debate audiência noventa e três olha J.R. esse tema ele se encaixa perfeitamente em Mateus capítulo três versículo versículo sete capítulo sete aliás versículo três que diz porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho na realidade a trave ela é como assim parafraseando um tronco e o argueiro ele é um cisco então as pessoas às vezes param pra analisar o cisco que está no olho do irmão com uma trave enorme no cil a pergunta da nossa ouvinte é se ela sempre vai ser condenada e eu como eu costumo brincar que às vezes meu sobrenome é choque de realidade eu tenho que informar que infelizmente sim porque eu costumo dizer que nós não vivemos entre anjos nós vivemos até existem algumas pessoas que parecem anjos mas vivemos entre humanos e o humano por mais que ele perdoe com a atuação do Espírito Santo ele é humano então alguns vão se permitir serem usados porque quem perdoa esquece quem faz uma piadinha porque não perdoou mas uma grande parte vai ficar jogando realmente lançando em face e o que me chama a atenção também nesse texto é a palavra cai cai me chamou a atenção porque em algumas principalmente em algumas denominações esse termo ele é usado muito relacionado a pecados sexuais mas se você for para Gálatas capítulo 5 você vai ver que tem muita coisa lá que tem gente caindo está caído e não tem mínima noção é a porfia, a lacívia a idolatria, a feitiçaria lê lá Gálatas capítulo 5 então essa história do caiu porque cometeu um ato sexual ilícito fora de hora fora do casamento enfim é um pecado sim mas não diferencia de tantos outros pecados que Deus traz a juízo então é um tema eu fiquei muito feliz ao ler esse tema é um tema que a gente pode conversar bastante falar bastante mas que infelizmente algumas pessoas precisam entender que você precisa tirar a primeira trave que está do seu olho muito bem pastor Djalmir da Cunha conosco também no debate 93 de hoje pastor eu lanço para o senhor uma frase que um dos nossos ouvintes o pastor Alan acaba de nos enviar aqui a frase é o seguinte infelizmente uma ovelha uma ovelha não volta com medo do olhar e da língua das 99 profundo né bom dia JR queridos debatedores é realmente um prazer muito grande poder estar aqui e você ouvinte que está ouvindo a gente aí quando a gente pensa nessa nessa questão como foi colocado aí pelo pastor Alan é a gente tem dois lados da moeda né e foi muito bem colocado aqui pelo JR nesse texto de Mateus 18 no início verso 6 o lado daquele que causa justamente isso eu olho por esse lado e a irmã colocou muito bem o posicionamento nosso como servo de Deus a gente precisa ter esse cuidado eu olhar tem um erro reconhecer o meu erro não fixar nisso ou seja eu tenho que tocar minha vida espiritual se eu quero servir ao senhor não é nada que vai me impedir de seguir nessa caminhada mas é um problema sério também aqueles que estão inseridos dentro da casa de Deus e se dizem servos do senhor e que estão tendo uma postura de ser uma pedra de tropeço na vida daquele irmão que está aí o meu papel como servo do senhor é ajudá-lo é ser um braço forte é ser um apoio nesse momento difícil que a pessoa está vivendo mas infelizmente é uma realidade a irmã colocou aqui muito bem existem pessoas humanas de nosso meio mas infelizmente existem também aqueles que não tem um coração na palavra de Deus pastor José Magalhães Furtado nosso presidente muito bom dia bem-vindo o que pensa o senhor sobre esse assunto pastor bom dia aos colegas da mesa Vota R Marcela e essa multidão que faz desse programa uma marca nas manhãs do Rio de Janeiro e do Brasil Jesus quando se colocou para ser o porta-voz de Deus na terra ele tinha um grande propósito porque fazer errado já tinha muita gente fazendo agora era a hora de fazer o certo então ele veio como modelo ele veio como modelo ele foi a cruz sem reclamar ele sofreu a fronta sem reclamar então esse grupo religioso que nós participamos não é um grupo de perfeitos não é um grupo perfeito mas podia ser melhor ah que podia podia se imitássemos o mestre nos detalhes menos significativos já seria uma coisa boa de irmão falar contra irmão não vale não vale o homem morreu na cruz não foi pra isso pra usar a mesma marca do grupo religioso fazendo esse tipo de discriminação as pessoas não foi pra isso que ele morreu na cruz então eu entendo que o cristianismo hoje e sempre precisa ser um modelo para o qual ele foi gestado luz no mundo chega de trevas nós não somos trevas a nossa boca não é trevas a nossa atitude não é de trevas nós somos pra ser luz só pra encerrar eu me recordo no tempo que garotinho era governador ele foi no presídio aí o o o responsável lá o secretário disse assim governador eu não entro aí eu entro eu sou governador mas eu sou crente e entrou essa é a diferença essa é a diferença nós fazemos diferença então é botapilha tudo bem pode ser que seja adolescente não sendo adolescente não vale pra gente não vale entre nós isso tudo bem pastor Samuel Soares com a gente também no debate noventa e três de hoje bom dia pastor tudo bem bom dia JR seja bem-vindo de volta bom dia aos amigos aqui da mesa e a você que nos acompanha um tema muito muito atual muito recorrente é o tipo do tema que parece que nunca sai de moda parece que nunca tá fora caiu caiu você tá na comunidade da fé você tá numa igreja você tá inserida num contexto de uma família naturalmente você vai vai ser ajudada a ser reconduzida ao caminho que você tava caminhando tá dizendo aqui foi disciplinada foi corrigida a igreja a liderança resolveu por fazê-lo resolveu por fazê-lo pra ajudar a você e pra proteger a igreja não se trata pelo menos não deveria se tratar de uma questão de um justiçamento ou de discriminar você ou nada disso não é pra ajudar a você e pra proteger a igreja aí ela diz desde então ficou vindo piadinhas isso aqui é uma coisa que deveria preocupar a todos nós a você que enviou e tá pedindo ajuda e a gente que tá aqui é você que tá acompanhando o programa será que você que tá ouvindo o programa já não de uma maneira ou de outra não fez parte de alguma rodinha dessa você tá lá na rodinha é o aniversário do filho de um amigo é o final do ensaio do coral aí alguém traz o assunto e você soube você soube nessa hora qual é a tua postura mas todo mundo é da igreja eu sei mas qual é a sua postura ô querido não deixa isso pra lá deixa isso pra lá já passou a igreja já tomou oposição o ministério já se posicionou o presbitério já agiu deixa isso pra lá e vamos ajudar no que for possível o que o que eu sublinhei aqui foi quando ela disse assim há quem diga que eu não deveria fazer algumas coisas na igreja aí ficou muito muito amplo muito subjetivo é claro ela não entrou em detalhes que tipo de coisas que tipo de esfera esse pecado foi de que ordem foi sugerido que talvez tenha sido sexual a liderança que resolve é a liderança que resolve define se a pessoa pode se não pode em finanças aí você vai voltar a trabalhar na tesouraria da igreja enfim a comunidade a igreja vai ser a soberana pra deliberar se você pode voltar atividade ou não a minha preocupação é quando a gente consegue ficar do lado de cá pra apontar quem caiu e apontar quem criticou mas e quando a conversa chega na minha vez como é que eu tô agindo eu tava lembrando de um irmão nosso irmão nosso que gostava de prender crente gostava de prender crente prender crente gostava de prender crente levar crente preso bater em crente acho que eu lembro desse viu o crente ser morto e ele era bom nisso aí era bom aí a notícia espalhou de que ele teve um encontro com Cristo fique imaginando o primeiro a gente conhece a história que tá escrito mas os outros dizem a senhora fulano tá vindo aí na sua casa mas na minha casa não vai na cara do meu irmão que é maior vai na cara do fulano que é a melhor estrutura lá tem vento por causa do medo das pessoas encontrarem com Saulo de Tarso antes dele ser conhecido mundialmente como Paulo o apóstolo Paulo esse tempo que a gente acolhe o que vem de fora e nisso eu acho que que a maioria faz muito bem acolher o que vem de fora com raras exceções evidentemente não é da mesma intensidade e habilidade pra acolher o de dentro que saiu e voltou porque essa essa tem que ser a lógica né o cara veio de fora e entrou nós o acolhemos o cara tava dentro saiu e retornou nós o acolhemos esse emprego de amor de carinho de encorajamento de intercessão sei eu sei que é difícil cara entendeu pra muita gente é um olhar complicado eu fiz uma listinha aqui por exemplo uma pessoa que roubou entendeu roubou a igreja membro da igreja roubou a igreja roubou quer dizer não agora o irmão vai trabalhar aqui no teu ministério que é de patrimônio é que faz o inventário dos equipamentos da igreja cabo, microfone eu passo a área de som cabo, microfone mesa, etc então o irmão é o responsável o cara roubou roubou quando ou uma pessoa que tem por exemplo infelizmente que é uma terrível pedofilia então você tem uma série de coisas que a gente aí também já é demais então chega uma hora que o aí também já é demais é coletivo e isso gera uma dificuldade não tenha dúvida que tem certas coisas são mais complicadas mas a impressão que eu tenho que o nosso assunto aqui não é sobre essas coisas bem complicadas é sobre aquelas pessoas que chegam e a pessoa faz piadinha a pessoa fica falando pelas costas a pessoa rotula e a pessoa marca o indivíduo o indivíduo não consegue levantar e não levanta porque tem gente da igreja que não deixa é igual o cara que está apanhando na briga quando ele vai levantando alguém vai lá dar um outro tapa nele e cai outra vez isso acontece acontece porque é ser humano lógico que não é regra tem gente ouvindo a gente dizendo não eu estava mal e me ergueram mas não é infelizmente é uma dificuldade né pastor sim e quando a gente olha essa realidade eu até fiz aqui a menção do texto que você mesmo leu aqui no início pra gente Jesus ele pega muito firme em cima disso ele pega dizendo é melhor que o cara amarra a cabeça na cabeça uma pedra e se jogue no rio é assim claro que não quero que o cara faça isso pra entender a gravidade do ato de uma pessoa que se diz servo do senhor que é um cristão ele fazer isso ao invés de levantar a pessoa ele afunda mais a pessoa naquele problema é e Jesus ele pega firme porque ele sabe ele sempre soube o propósito que ele veio ao mundo ele pagou o preço por cada um ele sabe o valor que tem cada um então por isso que pra algumas pessoas é muito fácil apontar criticar trazer de volta Deus jogou lá no mar do esquecimento a pessoa vai lá o anzol é a língua pesca traz de volta então assim porque não sabe não sabe o preço que tem uma alma eu estava meditando ontem na na parábola do filho pródigo e quando você começa a analisar versículo por versículo né quando o pai vê o filho vindo de volta pra casa e o pai ele fala olha traz o melhor vestido traz anel no dedo no filho vamos fazer uma festa aqui agora eu quero focar no irmão porque foi o que o espírito ministrou no meu coração o irmão ele não se conforma com aquilo e o que o espírito santo ministrou no meu coração amor de pai nunca vai ser igual amor de irmão o que acontece aqui com essas pessoas é porque elas não tem o amor do pai o pai sabe o que é perder um filho um pastor sabe o que é perder uma ovelha então um irmão ele não vai ter esse nível de amor então por isso que o pai abraça recebe gostoso como algumas versões falam e o irmão fica né muito furioso depois o pai explica que tudo que o pai tem é dele mas ele nunca se apropriou então assim é muito fácil você jogar fora algo que você não sabe o preço que foi pago pra adquirir Jesus pega firme porque sabe interessante até porque nesse texto a ênfase todo o texto a gente fala o filho pródigo é justamente no irmão exatamente esse o foco de Jesus é porque essa questão do irmão ela também é muito ampla eu não tiro toda a razão do irmão mas focando na questão do amor o amor um amor de irmão nós estamos muito mais para o irmão mais velho do que para o irmão mais velho exatamente é o que se encaixa nas piadinhas existem aqueles que vão trazer alguns escritos do apóstolo Paulo no sentido aí eu quero fazer um contraponto no sentido de que a gente tem que levantar de certa forma muros e barreiras para impedir que a comunidade seja afetada para impedir que a igreja seja alvo de alguém que está fazendo mau exemplo enfim eu não quero contaminar o rebanho alguém pode trazer alguns escritos de Paulo para levantar esse argumento tipo vamos expulsar essa pessoa porque Paulo também me autorizou a grande questão para quem pensa assim é que no caso do filho pródigo e de tantos outros já houve prova de arrependimento então a pessoa já manifestou frutos dessa dessa regeneração quer dizer é como se eu quisesse que essa pessoa que está voltando que esse esse caído que agora está de pé me provasse de novo que de fato ele foi regenerado não é suficiente não me prova de novo vou perguntar ao senhor uma coisa didaticamente aqui perguntar uma coisa ao senhor quando uma pessoa peca ela deve pedir perdão a Deus a justificação que é diferente de justificativa a justificação ou seja a pessoa vai ser justificada ela vai ser perdoada é fruto da graça divina ou da ação do homem absolutamente da graça divina graça divina então se Deus perdoa uma pessoa porque é que muitos de nós castigamos o outro não estou falando de disciplina não disciplina é um exercício bíblico estou falando disciplina disciplinou não é isso não o que eu estou falando é que tem gente que castiga ou pisa no outro vai pisando pera um minutinho já perdoou a graça já se manifestou o camarada se recompôs arrependido já deu fruto mas a pessoa continua esmurrando o outro esse é um problema e às vezes não é com a fala às vezes é com o pensamento que o ouvinte está falando sobre o olhar está certo quando a pessoa acha que está errada acha que está todo mundo olhando que é verdade também é mas a gente sabe que esse olhar acontece a pessoa julga o outro olhando se afastando qualquer pessoa que já tenha passado por um vale espiritual sabe que muitas pessoas se afastam e se afastam mesmo poucos são aqueles que se aproximam na hora do vale lá no vale na hora da festa é outra coisa é ou não é? eu entendo que alguns querem tomar o lugar do mestre e eles não são Jesus boa pastor não são Jesus né eu lembro no relato do ato dos apóstolos quando o próprio Pedro foi questionado porque quando Paulo não estava ele agia de uma certa maneira ele se aproximava do gentil não sei mais o que né mas quando Paulo chegava ele se afastava né então eu acho é interessante esse viés da natureza humana agora voltando aqui pro pro texto e sobretudo dos irmãos é uma lógica perversa do não merece tudo bem foi perdoado mas não merece é uma outra inquirição é um é um outro julgamento é uma outra escala de valores Jesus não nos autorizou a fazer isso porque quem perdoa não somos nós é ele e se ele nos perdoou nós estamos perdoados não tem que passar por outro tribunal não tem que passar né não há uma segunda instância não tem uma segunda instância a gente quer fazer né um sujeito e terminando mesmo na Inglaterra do século XVIII tinha um homem chamado Peter Catruise um metodista mas ele era muito bronco é ninguém o afrontava porque ele era bronco um sujeito né ele quando uma pessoa aceitava Jesus ou não queria aceitar Jesus ele jogava no chão e cantava saudável o nome de Jesus dando murro pro sujeito se aceitar força não sei mais do que né naquele tempo né que eu saiba ele não sofreu nenhuma menção por ele ser como ele é mas hoje hoje nós precisamos que essas pessoas tem algum tipo de salvaguarda né nós precisamos que alguém seja um anjo da guarda não é o termo melhor pra ser usado mas seja um companheiro de jornada né alguém que fala assim ó vai comprar a briga do outro vai botar debaixo do braço vai abraçar a pessoa vou levar por causa de fulano né e o fulano tá ali fazendo aquele papel enquanto essa pessoa precisa enquanto essa pessoa vai se fortificando J.R. eu queria até aproveitar nesse caso e essa irmã com certeza ela tá ouvindo a gente aqui e ela aguarda assim um posicionamento e eu queria deixar uma palavra pra ela eu sei que em todo grupo há um desejo de sentimento de pertencimento ou seja eu quero me sentir aceita ou aceita dentro desse grupo e eu sei que é muito difícil ser recebida desse jeito de as pessoas apontarem como disse o J.R. que às vezes só basta o olhar a forma em que você é olhado pelas pessoas e às vezes um olhar é pior do que muitas palavras é pior do que às vezes uma palavra né mas eu queria dizer pra essa irmã eu sei e eu entendo esse contexto que ele é dificílimo mas aí eu falei aqui no início dos dois lados da moeda eu queria que você minha irmã olhasse com muito carinho primeiro primeiro aspecto a coisa mais importante é que você tomou a decisão de consertar a sua vida de fazer um pacto com Deus e continuar firme na presença dele segundo o inimigo ele tá muito revoltado porque você se entregou nas mãos do Senhor e tudo isso faz parte da estratégia maligna de te afastar da presença e vão pra frente e vão pra frente ouvinte agora o ouvinte falou um negócio que eu não entendi vou pedir ajuda aqui a vocês J.R. Bondi alguns irmãos também esquecem que fofoca é pecado foi o que eu falei no início é como se o pecado sexual mas existe o que eu não entendi é isso fofoca presidente existe fofoca não deveria existir mas existe não deveria vou falar porque isso não é fofoca e o pior J.R. é aquela menina vou te contar mas é pra gente orar até para isso quando é na oração o Senhor faz a oração então isso acontece muito é mesmo muito J.R. um aqui um outro ali eu fiquei agora impressionado tem coisa que a gente não sabe né então tá bom são onze horas e vinte e oito minutos aqui no Rio de Janeiro pra você que anda nessa fase onde você tá voltando mas tá encontrando ali uma barreira um obstáculo e quantas vezes você disse ah eu acho que eu não eu não vou mais não não vou mais achei que a igreja fosse uma família mas a igreja não é tem tanto erro lá dentro tem tanta coisa primeiro eu quero lembrar você que quem instituiu aquele foi Jesus segundo que ela se origina dele terceiro que ela é propriedade dele Jesus é aquele que faz a obra e quando a gente identifica que tem um erro a gente não pode simplesmente cruzar os braços e ir embora a gente tem que ajudar a mudar a história mas pra mudar a história filho ô filho pra mudar a história filho filho volta pra casa há uma festa muito linda esperando por você filho volta te amo de um jeito que ninguém sabe amar você eu quero respirar ouvir tuas confidências te abraçar dizer que você pode em mim confiar filho eu não desisto nunca de você enfrento a morte pra não te perder meu amor sem fronteiras encontrar você pra encontrar você filho filho volta pra casa há uma festa muito linda esperando por você filho volta te amo de um jeito que ninguém sabe amar você noventa e três noventa e três este é o debate noventa e três com J.R. Vargas na noventa e três ei Marcela Barsos onze e trinta e um no Rio olha aqui um novo estudo mostrou que o mau humor pode elevar os níveis de inflamação do corpo isso mesmo segundo os cientistas lá da Universidade Estadual da Pensilvânia nos Estados Unidos o sentimento negativo foi significativamente associado a níveis mais altos de citocina um composto que é produzido durante a fase de ativação da imunidade e que regula a resposta inflamatória do nosso corpo e aí a gente pergunta você assim convive com alguém que vive de mau humor e quanto ao cristão ele tem que estar sempre bem humorado ué o que que é isso Marcela é isso mesmo Edeni olha não que o cristão ele tenha essa obrigação porque né é ser humano como eu já disse mas a ideia é que o cristão ele resplandeça quem? Cristo né eu não consigo ver Cristo mal humorado muito embora eu vejo Cristo muitas pessoas também veem Cristo como um docinho eu vejo Cristo como um homem sério direto nas suas palavras mas eu vejo eu vejo algumas partes no evangelho que eu vejo um tremendo bom humor em Jesus né quando os fariseus pedem um sinal e ele fala olha então eu quero que vocês me digam aqui o batismo de João só pra não me alongar ele fala então também não vou falar eu dei risada com esse texto tipo assim vamos brincar aqui vocês não respondem eu também não respondo então eu vejo um bom humor agora essa obrigação também já deixa algumas pessoas mal humoradas a obrigação você tem que rir tem que rir tem que rir eu não quero rir eu vou rir o tempo todo agora eu acho que você tem que procurar eliminar o mal humor da sua vida porque já tá comprovado aqui traz doenças não faz bem contamina o ambiente é a universidade que fez a pesquisa né Marcela eles eles observaram que mal humor que que produz inflamação do corpo que eleva os níveis de inflamação que é um negócio meio doido né você imaginar que a pessoa que a pessoa mal humorada porque tem gente mal humorada tem gente que é mal humorada é não é estar não tem cura né que aquela pessoa ou não tem conhece alguém ouvinte conta pra mim você conhece alguém aquela pessoa que diz meu Deus como pode essa pessoa não vai dizer o nome eu só quero saber se você conhece e o que que você faz ouvinte pra quebrar quebrar isso porque você chega num lugar a pessoa é muito mal o que que você faz você conta a história você conta uma piada você canta você abraça a pessoa que eu conheço que abraça o mal humorado a pessoa vai lá e abraça o mal humorado eu já tive uma experiência uma vez com uma pessoa que todo mundo fala cuidado pastor que essa pessoa é muito amargurada é uma pessoa difícil tem uma história difícil e um dia e ela fui bater na porta da casa dela ela quando me viu ela fechou o rosto eu fui eu dei um abraço e essa pessoa começou a chorar copiosamente depois do abraço o que precisava era o abraço o que precisava o abraço então o tempo que nós vivemos é um tempo muito difícil né alguns reagem melhor e outros não mas é verdade que todo mundo precisa de uma chance todo mundo precisa de um amigo que diga olha se você fizer assim vai ser um pouco melhor uma vez quando eu era adolescente minha mãe falou comigo isso se você se você for mais light eu acho que vai ser melhor tá bom mãe não sei se eu ouviria dos outros mas da minha mãe eu ouvi e foi um santo remédio pra mim não sei se eu mudei tanto mas alguma coisa eu acho o som muito látio presidente aqui um ouvinte ouvinte dizendo jr eu elogio a pessoa outro ouvinte eu trabalho com uma pessoa super mal humorada mas amo do mesmo jeito você faz alguma coisa ouvinte dizendo eu conheço a minha sogra deixa a sogra você tava esperando o assunto entrar pra colocar a sogra na história jr o seguinte é difícil conviver com alguém de mau humor eu confesso que pra mim ultimamente tá difícil manter o bom humor ela tá grávida de nove meses o peso tá demais escalou todo não tá ajudando nem um pouquinho sabe não deve ser fácil né pra mulher mas aí são situações e situações é muito complicado é a mesma coisa se a pessoa tá com calor você não vai abraçar ela que não vai dar certo não sou mal humorada conheço gente que é e aí haja paciência mas a mulher que tá grávida com a dor dores nas costas às vezes a criança pesa muito aquela criançona grande mas a criança também não tem culpa tem? não, nenhuma não tem né como é que faz? eu acho que eu acho que nessa situação quem não é mal humorado quem é amoroso quem é carinhoso eu acho que a gente só dá o que tem se o outro é mal humorado eu não posso permitir que o mundo dele invada o meu mundo então eu vou tentar de alguma forma inserir um pouco do meu mundo no dele mas eu acho que também tem que respeitar se não quer não quer mas nunca deixe de tentar né o pastor foi lá deu um abraço era só o que a pessoa tava precisando eu acho que você só deve abrir mão entre aspas tô colocando aspas aqui no sentido de também pra não é encher a paciência da pessoa depois que você tentou tentou aí você vai vendo e vai aos poucos também porque às vezes tem que ser de forma homeopática né tem que ser aos pouquinhos e de repente não tem um ditado que diz aí que água mole pedra dura agora tem gente que realmente você tem que ter uma percepção de que não vai adiantar e aí mas eu acho que você nunca deve deixar o mundo do outro mudar o seu mundo você tem que tentar aqui o ouvinte aqui o ouvinte dizendo meu sogro reclama de tudo ele é insuportável ninguém aguenta pessoas mal humoradas diz aqui outro ouvinte contaminam o ambiente mal humor pega Deus me livre contamina pastores contamina contamina tem uma 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 colocação aqui que eu que eu que eu fiquei em tanto quanto a pensativa quando diz aqui o crente ele tem que remar contra isso e ele tem que ser bem humorado o tempo todo eu diria que o tem que não mas o crente tem mais motivos para não ser mal humorado o crente tem alegria da salvação o crente tem esperança no senhor Jesus tem esperança da vida eterna então a gente pode entender também que esse mal humor pode ser uma fase se eu pensar no livro de Eclesiastes você está vendo que a fase que aquele escritor está é uma fase ruim difícil os escritos todos apontam para essa essa falta de bom humor mas ainda assim eu vou voltar no que eu disse há muito motivo há esperança o que eu fico preocupado eu sei que a bíblia fala tanto sobre alegria sim que fica complicado conciliar não é hiena não é rir de tudo não a pessoa está não a pessoa está testando dor vai ficar rindo ela está triste vai ficar rindo não está momento reflexivo não mas é assim nada hora alguma tranquilidade felicidade porque a impressão que dá que a pessoa mal humorada ela é insatisfeita ela não se contenta e aí barreira na bíblia e aí de acordo eu acho que é por isso que as pessoas exigem aqui será que eu tenho que ser você já disseram tem que não não tem que ser mas que ela tem motivos para ser pelo menos um pouquinho mais alegre tem mas sabe o que é que às vezes existe um mau humor e a amargura de alma tem pessoas que elas são amarguradas elas não conhecem elas não tem elas nunca tiveram esse encontro com Jesus eu só me admiro de pessoas que supostamente já tiveram aí fica muito complicado supostamente porque a palavra de Deus diz que a alegria do senhor é a minha força se está faltando força em mim nesse sentido então servia o senhor com alegria alegraivos no senhor outra vez vos digo toda a inclinação do texto bíblico é para mostrar que existem motivos para nós alegrarmos aqui os ouvintes como levam esse assunto aqui eu levo o mau humor dela de uma amiga na brincadeira e acabo quebrando ela diz aqui ao nosso ouvinte JR minha tia é muito mal humorada mas eu tenho um jeitinho e sempre faço ela sorrir que bom JR estou precisando não precisamos de o que? notebook? pedindo pra mim eu hein JR minha cunhada é muito mal humorada ela vive de cara feia entendeu? então ela fica mais feia ainda olha olha não pode falar isso mas que a beleza do coração aformosei o rosto ajuda 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 pessoa alegre pessoa em paz ajuda JR eu não sou mal humorado mas eu não vivo achando graça de qualquer coisa essa ditadura da felicidade me deixa de mal humor meu Deus você tem razão eu acho que normal não é obrigado não tem uma placa aí em algum lugar dizendo sorria você tá não sei aonde então aí a pessoa mas tem que rir eu sou obrigado a sorrir obrigado não é né mas conforme a pesquisa aqui eu tenho dito pra algumas pessoas que esse tipo de comportamento ele adoece como já foi aqui a própria pesquisa adoece o corpo e adoece a alma né então isso aí é um problema sério a pessoa amargurada a pessoa que tá sempre ranziza ela faz mal a si mesma exatamente é isso que eu ia falar precisa ter consciência que antes do outro ela tá atingindo a si próprio sim ela tá atingindo a si mesmo então esse é o grande problema inclusive teve uma vez uma pessoa que falou assim as pessoas não chegam até mim eu fico isolado por causa da forma como você trata as pessoas então você não consegue agregar pessoas não é todo mundo que rompe a barreira não entendeu tem gente que realmente ela vai ficar na postura dela não é todo mundo que faz o que esse ouvinte falou olha eu vou driblo eu também tenho assim mas eu gosto muito dessa questão da percepção tem gente que não quer não quer graça não quer graça a gente respeita essa questão do respeito também tem que ser considerado porque como o ouvinte disse a ditadura da felicidade tem que respeitar agora eu acho que o ouvinte é que tem que ter consciência como a gente acabou de falar aqui você está falando que tem tem dia que a gente não está bem não tem dia que não está não tem dia mas tem gente que é todo dia esse que é o problema esse é o problema né pastor eu já acho que já virou amargura então eu entendo que um mundo desse que nós temos e se mora no Rio de Janeiro ainda tem muito motivo para ser feliz mas as vezes a pessoa não sabe as vezes é preciso alguém dizer para ele olha está passando por algum problema que queira confidenciar tem algum calo tem alguma coisa no seu pé que está incomodando uma pedra no seu salto ajudar né acho que se todo mundo ou muita gente fizer isso acho que o número desse descontente vai diminuir e se a gente for ver também a história tem muita gente também quando você vai estudar a história dessa pessoa a história de vida dela levou a esse ponto agora a questão que nós estamos falando aqui como a irmã falou se a pessoa ela conheceu o amor de Cristo gente isso tudo vai ser quebrado ela não pode permanecer do jeito que ela era antes ainda que seja aos poucos né pastor sim em algum momento o milagre vai acontecer tem que haver uma transformação JR o nome o nome mau humor deveria se resumir em sogro e cunhada sobrou até pro sogro hein cunhada já foram duas aqui hein dois sogros uma sogra e uma cunhada nós já ouvimos aqui JR já fui muito mal humorada nem eu mesma estava me suportando mas era por causa do trabalho estressante acontece sim que me causou doenças quase morri tive que pedir conta do trabalho hoje eu trabalho por conta conta própria e sou outra pessoa ouvinte me conta uma história engraçada aí alguém contando uma história engraçada me manda aqui me manda por escrito aqui que eu vou eu vou ler aqui pros nossos ouvintes uma história engraçada uma coisa assim um episódio engraçado que você às vezes conta assim a pessoa ri aberto mas tem que ser engraçado hein tá bom por favor hein senão nós vamos ficar de mau humor aqui por causa disso aí JR aqui o ouvinte dizendo eu faço o que posso pra mudar o ambiente que é muito importante que às vezes a pessoa de mau humor ela contagia o ambiente todo graças a Deus nunca estou mal humorada já o meu marido só Jesus na causa na minha igreja tem uma irmã JR que é que é vaso nas mãos do senhor mas JR pensa numa pessoa mal humorada meu Deus amarga demais mas eu a amo eu abraço e trato dela muito bem conta aqui uma de nossas queridas ouvintes outro ouvinte dizendo imagina o meu Jesus rindo bem humorado falando sério sem perder a mansidão e o bom humor o céu deve ser uma eterna festa diz aqui uma de nossas ouvintes a minha irmã era muito triste mal humorada era muito criticada até que com exames descobriu que tinha deficiência de serotonina e hoje faz tratamento com remédios uma questão hormonal pode acontecer também então é bom investigar eu conheço JR uma pessoa mal humorada eu sou casado com ela ela é capaz de ouvir a melhor piada e não esboçar nenhum sorriso mas aí também não que às vezes a piada é mal contada não tem a gente assim mas enfim você está falando de situações você está falando eu acredito tá amigo você está falando de situações eu lembrei uma vez que estava um grupo da igreja o pessoal rindo dando gargalhada aí chegou o mal humorado e olhou sério e falou qual é a palhaçada que vocês estão rindo pelo amor de Deus acabou a alegria contagia o ambiente sim não sou mal humorada mas às vezes tenho o meu momento agora em um momento de nervoso ou tristeza eu tenho um crise de riso tem gente que ri né a pessoa está nervosa ela ri né acontece o efeito oposto JR eu não sou mal humorada mas a injustiça que vejo me tira do sério é fato também é verdade eu conheço e convivo com pessoas mal humoradas no meu caso é o meu filho será que é hereditário a minha neta também é mal humorada eita hereditário não mas é o ambiente né sim é é influência é JR me chamam de nojenta só porque eu sou séria com quem eu não conheço já disse que eu não sou a Miss Brasil pra ficar dando tchauzinho pra todo mundo sem conhecer só porque meu marido é dado todo mundo acha que tem que ser assim eu estou errada JR olha eu acho que não acho que está certa mas vou ouvir os nossos debatedores aqui amigo está errada não não está errada não está errada não está errada eu eu sou o mais antigo eu lembro que tinha um tempo que o crente correto era sério e isso pegou era uma marca era uma marca era uma marca crente não ri não se expõe não brinca não brinca não que eu lembre mas eu lembro que se dizia isso já ouvi dizer ouvimos dizer que era assim felizmente essa referência esse princípio foi superado graças a Deus as pessoas são livres de se portarem como acham que devem não tem que ser triste show crente cara amarrada esse tempo já passou eu costumo dizer que santidade não tem a ver com isso santidade está muito além infelizmente antigamente era entrelaçado a isso mas se vê que não em relação a nossa ouvinte ela não está errada porque cada um nasce com o seu temperamento eu acredito que mau humor bom humor também tem a ver com o tipo da pessoa sanguínea colérico fleumático tem isso o que eu acho que as pessoas tem que trabalhar porque o extremo nem no 8 nem no 80 o equilíbrio o que que tira o seu bom humor injustiça injustiça ver injustiça sono não? não por exemplo a maioria não eu consigo ficar o dia inteiro sem comer tranquilamente fiquei ontem inclusive conversando normal geralmente é coisas assim que eu não posso que não estão na minha alçada injustiça esmi olha eu diria que nas coisas pequenas no dia a dia por exemplo a falta de uma boa noite de sono eu diria que o engarrafamento aquela sensação de que você está literalmente perdendo tempo precioso importante que você poderia estar fazendo uso de alguma coisa você está sendo impedido porque você está literalmente e no Rio tem muito isso você está parado parado não anda obras na Avenida Brasil parado esse clima agradável nosso a indicação é trinta e dois você está sentindo cinquenta e nove o sol está abraçando ouvinte está contando aqui um negócio engraçado não sei se vocês vão achar graça vai estar dizendo aqui você sabe como se pede oferta na igreja em japonês taca Nike na caneca o ouvinte como é que é ouvinte taca Nike na caneca foi boa foi boa foi boa foi boa foi boa foi boa outro ouvinte aqui dizendo o seguinte JR postagem do Facebook não foi pra ela mas ela viu essa postagem aqui é um bolo no dia do aniversário aí tem o o que que é isso aqui a mula eu diria que é um burrinho um burrinho um animal ah é porque ela é meiga como um coice de mula aí dando o coice a imagem dando o coice um coraçãozinho aqui embaixo soltando vários outros e dizendo te amamos apesar do seu jeito de ser que homenagem é que tem alguns mal humorados que são apaixonantes tem pessoas que elas são mal humor mas no mal humor dela é engraçada é engraçada elas não afastam não é um mal humor engraçado é o tipo mal humor bom dia assim mas por que é engraçado ouvir uma pessoa falando isso não é isso ah que bom que eu te encontrei hoje a pessoa disse mas eu não estou com essa alegria toda é legal e isso de uma certa forma mas tem gente que dá uma exagerada aí se misture um pouco com aquele humor negro né é bom quero agradecer aqui os nossos maravilhosos ouvintes aqui eu quero dizer que a nosso ouvinte que está grávida tadinha com esse calor todo né ela está esperando uma criança linda que vai nascer aí muito em breve é o Isaac vem aí o queridíssimo Isaac nasce no dia 28 com a graça de Deus e quando nascer ela vai me encaminhar fotos aqui viu Marcelo vamos ficar atentos aqui vamos falar uma palavrinha para o Isaac o Isaac tudo bem Isaac olha meu nome é JR você pode me chamar de tio seus pais não tá só você tá combinado olha no dia que você nascer você vai perceber o carinho o amor dos seus pais da sua família e desde já eu quero que você saiba que antes de você nascer Deus já te ama porque Deus nos ama antes de nós nascermos é um amor extraordinário e incondicional que papai do céu te abençoe muito tá bom Isaac um beijo pra você em nome de todo nosso time da 93FM porque aqui meu queridão aqui Isaac 93FM a rádio do povo de Deus é essa não e vamos celebrar e vamos juntos cantar agora 93FM é essa a outra levante a mão e dê um glória 93FM é essa a toda que é só vitória não tá aí tá bom Isaac não é o jingle né é o jingle não tem uma parte que é só vitória então não mandaram não mandaram vamos ver olha só uma história triste mas ao mesmo tempo de amor proteção e doação no início da noite de ontem o jovem Matheus Lessa morreu durante um assalto ao tentar proteger a mãe de bandidos os dois ladrões entraram no mercado da família exigiram dinheiro do caixa e quando a mãe disse que não tinha mais nada eles a ameaçaram foi nessa hora que o Matheus se jogou na frente da mãe foi baleado no pescoço e acabou não resistindo dar a vida em favor de alguém por quem você seria capaz de agir assim e qual é o segredo para viver uma vida à altura do maior sacrifício de amor que nos resgatou da morte para a eternidade muito bem ouvindo os nossos ilustres debatedores começando com a nossa menina da mesa de hoje é infelizmente mais um relato de uma situação como essa uma tristeza uma tragédia para a família onde esse jovem teve esse ato de amor mas quem ama é assim mesmo JTR o amor ele faz você fazer coisas assim inexplicável você no momento você não pensa que você está perdendo a sua vida você pensa que você está protegendo a vida de quem você ama então isso pode se estender a uma mãe um pai um filho um filho então nem se fala então assim o amor ele é inexplicável não se compara o amor de nós humanos não se compara o amor de Deus por nós mas você vê que é uma centelha do que Deus é capaz de fazer por nós não à toa não foi tanto é quem enviou o seu filho para nos salvar então esse tipo de atitude só nos mostra que graças a Deus ainda existe amor na humanidade eu gosto muito quando Jesus está falando aos discípulos que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriaria mas não foi de todos graças a Deus ele não disse que era de todos então a gente tem sempre que correr para aquela parte que o amor não está se esfriando que graças a Deus aconteceu aqui ouvinte contando com certeza daria a vida pelo meu filho outra ouvinte daria a vida pelos meus filhos sem pensar duas vezes conta aqui mais uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando essa é uma questão que está em voga o amor né justamente a importância que aquela pessoa tem na vida tem na vida da gente e vários ouvintes falando aí do amor eu fico pensando também faria isso pelo meu filho para minha esposa pelos meus pais nem por aquelas pessoas que você tem amor e a irmã colocou aqui muito bem isso faz uma análise de a gente parar para pensar o grande amor de Deus para conosco né na verdade eu imagino que isso não é o tipo de situação em que você apare para pensar eu tenho na minha memória uma cena muito vívida eu jamais vou me esquecer há mais ou menos uns 20 anos atrás no final de um culto de uma reunião estávamos ali na porta de uma igreja qualquer na cidade conversando e foi anunciado um assalto né o a pessoa que anunciou o assalto estava de posse de uma de uma arma e me lembro que foi uma coisa muito rápida muito súbita e daí por isso eu digo nada pensado meu pai de uma maneira muito rápida se colocou à frente de todos nós a família como que num escudo mas isso rápido não imagino que ele tenha pensado em nada foi no instinto imagino que tenha sido tal qual o exemplo desse rapaz o jovem Matheus Lessa viu o perigo viu o risco iminente e sem pensar sem pensar ele se colocou na frente estávamos juntos conversando de mim de minha mãe de minhas irmãs há mais ou menos uns 20 anos atrás e essa cena me marcou não aconteceu nada graças a Deus os assaltantes levaram lá o carro que queriam e seguiu mas a cena ficou gravada então se fosse pra pensar a gente pega um café pega um chá faz uma lista faria pela minha filha Sara pela minha filha Radassa pela minha esposa Carolina e vai montando uma lista mas me parece que não é o tipo de situação que você pensa me parece que é muito muito irracional nesse sentido instinto eu passei uma experiência tem sei lá 15 dias eu estou chegando em casa vindo da igreja entrei na garagem quando entrei na garagem entrou um bandido um bandido comigo só vi quando ele já tinha entrado entrou puxou a arma disse vou levar vou levar teu carro pode descer eu falei não vou não vou descer não não o senhor vai ter que me dar eu falei não não vou dar não aí eu disse pra ele sou pastor eu preciso do carro eu visito enfermo não mas vou levar assim mesmo e não ia dar boa coisa ali não ia dar boa coisa o cara disse assim eu tenho que fazer um ganho tenho que fazer um ganho então eu vou pegar o seu carro mas amanhã eu deixo na penha acho que isso me distensionou um pouco aí eu desci e deixava ele ele entrou e foi embora eu lá o o o radar mostrou que não estava indo pra penha coisa nenhuma estava indo lá pra pavona pra pedreira não sei o que onde a gente sabe o que é o destino dos carros mas eu acho que felizmente esporta não estava no carro eu estava sozinho mas de qualquer maneira a gente é é testado todo dia com situações como essas as vezes é a nossa vida das vezes é a vida de um familiar não o cara foi um herói um herói é um instinto isso é a sua referência as orientações é sempre não resistir né quando o assalto quando é assalto não tem a menor dúvida leva embora é pode levar no assalto a gente não pode reagir ouvinte dizendo JR certa vez eu e minha mãe fomos atravessar uma rodovia minha mãe tropeçou e caiu eu não conseguia levantar a minha mãe nem ela se levantava e vinha duas escânias caminhões bem grandes eu simplesmente me preparei pra partir com ela eu sabia que ambas iríamos morrer ela gritava pra mim corre 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 mas eu fiquei ali até que com o milagre do senhor conseguimos ajuda e saímos só sentimos o vento da carreta a passar nunca mais vai esquecer essa história e essa mãe é é o ato dela dizer corre e a filha não correr realmente é uma situação absolutamente incrível quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes cada um de nós já deve ter vivido cenas e experiências eu lembro quando era bem pequenininho no colo do meu pai íamos tomar banho num lugar de água bonita um lugar bom não era praia nem nada mas é aí ele andando comigo no colo comigo no colo de ladinho assim e de repente ele afundou porque tinha um buraco e o ato dele foi me erguer ou seja ele ficou debaixo d'água mas eu não é a maneira da gente reconhecer e agradecer a Deus por esses presentes especiais que Deus nos dá um grande beijo pra essas pessoas incríveis que constroem muito das nossas histórias e nos permitem viver tempos tão especiais quanto esses onze e cinquenta e nove muito obrigado aqui o pastor Djalmira um abraço pastor Deus abençoe sempre obrigado JR meus queridos debatedores a todos os ouvintes um abração lá pra nossa comunidade do Complexo da Maré maravilha e Deni obrigado um abraço eu que agradeço JR amanhã eu completo doze anos de debate ô meu Deus do céu ganhou o prêmio já ou não? não tem um prêmio dos doze anos tem um prêmio dos doze anos quando completa doze anos tem um prêmio então como eu disse no meu penúltimo debate eu louvo a Deus pela oportunidade de falar em sua vida por tantas pessoas aprender aprender e acredito que de alguma forma ensinar então agradeço a todos começou com vinte e nove aninhos e Deni começou na adolescência eu comecei com a adolescência ela é atirada ela já vai dizendo a idade logo eu querendo aqui fazer uma média me marcou me marcou porque estava perto dos trinta muito bem então eu agradeço quero mandar um beijo pra Rose que sempre me acompanha acompanha todos nós que Deus abençoe Rose e todos os ouvintes mas pra alguém quer falar alguma coisa doze anos pode doze anos né doze anos pode você nem tinha barba branca que gracia tá vendo eu querendo elogiar e a irmã já entra na canela olha que coisa fofa é Deni Marcela sabe aquele prazo dela agora né três três meses anota aí pra não esquecer pastor José Magalhães Furtado nosso presidente obrigado um abraço querido eu que agradeço a oportunidade e de falar pro Brasil através dessa rádio através desses debatedores tão fantástico faz a vida ficar melhor obrigado meu querido obrigado também querido pastor Samuel Soares muito obrigado muito bom estar de volta um beijo grande pra você que tá nos ouvindo uma semana abençoada que Deus te abençoe em nome de Marcela Bastos obrigado Marcela parabéns pro pastor José Maurício da igreja Batista fogo sobre o altar aniversariante de hoje Deus abençoe pastorzão Deus abençoe a igreja querida que nos acompanha muito obrigado a você pela sua audiência muito obrigado mais uma vez ao Cid Gonçalves Marcela Bastos pelo brilhante trabalho abrindo o nosso debate noventa e três versão dois mil e dezenove estamos de volta com alegria agradecendo ao nosso Deus por todas as ricas bênçãos que ele mesmo tem derramado sobre as nossas vidas nós vamos orar juntos agora como temos orado há muitos anos orando pela cura dos enfermos pelo consolo aos corações enlutados vamos orar pelos aniversariantes pelos temas que nós conversamos hoje vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que ele tem ministrado sobre a nossa vida e já já vem aí o nosso querido Gilberto Ribeiro comandando a nossa tarde que certamente será uma grande bênção de Deus para todos nós vamos orar pai amado pai querido nós agradecemos ao senhor por mais esse dia pela oportunidade que temos de desfrutar da tua bondade da tua generosidade do teu cuidado para conosco eu te agradeço por cada ouvinte onde quer que esteja nesse município nesse estado nesse país nesse mundo que a tua boa mão nos alcance aí onde eles estiverem agora nessa hora unidos em oração meu pai eu quero de uma maneira especial te pedir também por aqueles que hoje estão enfermos aqueles que estão nos hospitais aqueles que se recuperam quem sabe de uma cirurgia meu Deus que a tua misericórdia os alcance aqueles que estão clamando pedindo socorro em aflição por libertação de um membro de sua família aqueles que precisam da tua visitação de um milagre senhor que a tua mão os alcance que haja mudança que haja transformação e que possamos ouvir os testemunhos daquilo que o teu poder realizou em em lembrança também pelo pastor José Maurício que completa mais um ano de vida senhor fortaleça o teu filho renova a fé renova as forças alegria da tua salvação que seja o início de um novo ciclo na tua presença e também de tantos outros que completam mais um ano de vida hoje que o senhor também os abençoe meu Deus abençoa a todos os ouvintes nessa hora e que sintam o gozo da tua presença é como oramos agradecidos em nome do senhor Jesus Cristo amém que Deus te abençoe você acabou de ouvir debate 93 Re caller E aí E aí E aí Obrigado.